E aí, mano, vamos hoje aqui abrir caixa do Saulo, beleza? Eu não vou abrir muito, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, o vídeo já tá grande. Aí, vamos abrir aqui muitas caixinhas aqui, guys. Caralho, ganhei uma luva, mano, nem ferrando... Mano do céu! 311 dólares na caixa do Saulo, não creio, velho. Cara, a caixa do Saulo é insana, velho, foi muito profissional. Mano, a gente começou com 500 e a gente já tem 400 no inventário, cara. Caixa do Saulo é insana, velho. Olha lá, ainda vem mais Profit, cara. Que isso, cara? Mano! 120, velho, quantos que a gente vai profitar na caixa do Saulo, cara? Só falta agora vir uma faca, uma Flip Doppler, na moral, velho. Ué, Western Rebel, beleza, não foi tão Profit, mas... Beleza, perdemos 30 dólares, agora foi um prejuízo. Mas, mano, estamos muito no Profit, cara. O que vem agora pra gente? Opa, veio uma Neon Rider. Neon Rider super interessante, velho. 55, mais 4. O que vem agora pra gente? Dragon Fire, o Neon Revolution, Frontside Mist. 64, mais 2. Deu ruim, temos 12 dólares, mano. 12 dólares pra 100, será que vem? Essas... Ursos aqui. Essas Ursas é God. Não veio, beleza, mano. Quantos que a gente tem no inventário, guys? Temos 692, a gente começou com... Mano, nós começamos com 500, já profitamos 200 dólares em um minuto aí, cara. Na caixa do Saulo, foi muito insano, mano. Temos um maluco no inventário. Cara, eu vou fazer um contratinho com tudo que é barato aqui, velho. Bora lá. 7 dólares pra começar. E veio 2. Prejuízo, beleza. E se vai dar bom agora? 13 dólares. E veio 26, profit. 17 dólares. E veio 11, beleza. Prejuízo. Não deu muito bom. 19 dólares. E veio 7. Prejuízo de novo, cara. Ah, esse prejuízo foi grande agora. 25 dólares. E veio 58, mano. Profit demais. Esperamos tudo. Mano. 2, 6, 11, 7. Vai. 22 dólares. E veio 16. Beleza, perdemos 6. Mano, tá elas por elas, pra falar a verdade. Vamos. Cara, 710 dólares, guys. Não tem mais o que fazer. Foi um easy profit. Profit super rápido aqui. No csgo.net Vamos abrir aqui, então, uma caixinha aqui. Bônus points aqui. Duas caixinhas do Flame, dá? Não dá. Dá uma. Uma do Flame, 4 dólares. E duas do Nico, vai. Do Rian. E vamos fazer um contratinho aqui. Com esses 3 itens. 6 dólares pra... 2 dólares. Mano, 2 dólares vai virar 200. Se eu confio. 1%, já pensou, velho? 1%, 2 dólares via 200. Não virou. Manos, vou finalizar por aqui, mano. Então é isso. E as novas brindes do código amigo aí tá ativo, cara. Quem quiser utilizar o código amigo aí, utiliza aí, mano. Pra ganhar os brindezão. Fazer um contratão lá. Dá pra gente abrir 9 hipercanais e fazer um contratão, mano. Bora lá, então. Tem muita enrolação. Vamos abrir aqui 9 caixas da hipercanais. E se der ruim, a abertura a gente tem que recuperar no contrato. E se der bom a abertura, a gente vai ter que tentar profitar no contrato. Mano, começamos mal. 23 dólares. Bora lá. O objetivo hoje é sair com um profitaço daqui, cara. Mano, tá dando ruim, hein, guys. Começamos bem mal, velho. Essa caixinha não pode trollar a gente, não, velho. Essa caixinha aqui, se trollar, a gente tá ferrado. A gente perde tudo. Cara, pelo menos uma M9 aqui, uma Carambute, ficaria super feliz, velho. Seria um profite insano. Não é que eu falei na M9 e ficou do lado dela, velho. Nem ferrando, mano. Nossa, cara. A caixa, a gente já perdeu 300 dólares nessa caixa, velho. Nem ferrando, mano. Aqui, Rabara, beleza. Aqui, Rabara foi uma recuperação. Podia ter ficado na M9, mas... Uma recuperaçãozinha legal. 278. Bora lá. Vamos ver aqui agora. Opa, o PC móvel é Profit também, no 101 dólar, beleza. Bora lá, mais algumas aqui. Ficasse na boa e era interessante, mas ficou nessa Dragonfire. Cara, por enquanto, estamos no prejuízo. Bora lá, mano. Dá um Profitão pra gente aí, velho. Outra opa se move, beleza. Recupera um pouco aí, se ganha 30 dólares de Profit. 30 não, né? 24 dólares de Profit. Bora lá, mais uma. Vem pra gente agora aí. Bloodsport é 20 dólares de prejuízo. Tá. Fazer o quê, né? E a última veio uma faca. Bugou a abertura. Cara, não sei. Temos 710. Temos agora aqui no inventário 744. Foi Profit. Temos 26, então... Cara, estamos com 770, mais ou menos, ali. Vamos abrir aqui... Caixinha do Clubhouse. Três caixinhas. Vamos dar. Duas caixinhas. Vamos lá. Duas caixinhas do Clubhouse. Aqui 10 de Coteca. Thomas Commemoration. 14 dólares. Bora mais duas aqui. Mano. Bora lá. 2 dólares. 2 para 200. 750 bonus points. 4,70. 2,75. 2... Cara, 1,47 para 1,900. Já pensou? Mano, já pensou, velho? Nossa, cara. Seria um estouro. Meu Deus, cara. Quase levei um susto aqui. Vamos rodar nossos bônus aqui para ver o que vem, cara. 4 dólares. Pode promocionar. Beleza. Mano, temos quantos? 700 e 77,77. Tá. Cara, interessante. Mas, velho, nada daqui me interessa, velho. Eu quero algo melhor. Mano, eu vou meter o lucro, cara. Isso pode dar muito ruim, pode dar muito ruim. Mano, a gente pode se ferrar legal, mas eu vou meter esse lucro. Bora lá. 20 dólares. A gente não conseguiu abrir 4. Velho, espero que dê bom, mano. Vem alguma coisa cara. Pelo amor de Deus, velho. Por favor, vem alguma coisa cara. Ai, velho. Se ferramos, mano. Nossa, mano. Mano. Meu Deus, velho. Eu não acredito nisso. Que a gente perdeu 250 dólares assim, velho. Ah, mano. Essa caixa de faca tá troll, velho. Na moral, velho. Acontece. Caixa de faca não tá compensando muito. Com bônus até compensa. Contasse com o bônus ali, ia ficar perto. Mas foi prejuízo ainda. Porra, recuperamos já uma parte boa. 210, beleza. Recuperamos 100 dólares. Mano, uma medusa seria interessantíssima, hein, cara. Uma fade. Opa, mais 100 dólares aí pro embolso, velho. 141, mais 50 dólares de profit aí. Mano, firecept pra muito tempo que eu não ganho também, cara. Blaze. Ficasse na ra, olha. Isso aí é insano, né. Prejuízo, hein, mano. Beleza. 40 dólares de prejuízo. Deu ruim. Bora lá, mano. Dá um profit pra gente aí, velho. Bora lá, bora lá. Os pirro de roche. Deu ruim também. Vamos ver aqui agora. Cara, veio a rede Keno e quase veio a Raul, mano. Meu Deus do céu. Beleza. 200 dólares, mais 3. Vamos ver o que vem agora aqui. Tá. Beleza, mano. Ó. Tamo com 693. Recuperou uma boa parte. Pra quem tinha se ferrado, a gente recuperou uma boa parte. 26 dólares no contrato e veio pra gente. 17. Deu ruim. Mano, vamos fazer contrato com tudo barato. 21 dólares pra... 16. Deu ruim de novo. Beleza. 10, 7, 13. Mano, 31 pra... 18. Tá dando ruim esses contratos, velho. Mano, 3 USP, velho. 67 dólares no contrato pra... Aí não, cara. Que isso, velho. A gente tá tendo muito azar, mano. Mano. Na moral, guys. Coloquei tudo que é barato. Tudo que é caro. 112 dólares no contrato, velho. 112 dólares pra... Ai, velho. Não tô crendo que a gente tá com tanto azar assim. Mano, bora lá. Na verdade, guys. Eu já tinha profitado muito. Devia ter parado. Você nunca vai ficar riscando seu profit. Eu tô perdendo aqui de besta, ó. Ainda tô 100 dólares no profit aí. É, eu comecei com 710 ali. Tava com profit. Fiquei pelo meio prejuízo. É porque eu tô arriscando muito. Guys, eu vou arriscar mais, velho. Não quero saber, velho. Ou eu vou sair com algo muito insano daqui hoje. Eu vou ripar, velho. Vou arriscar mais, velho. Bora lá. Eu quero algo insano, velho. Não tô crendo, velho. Mano, 330... Na moral, velho. Na moral. Foda-se. 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 Obrigado.